Fala galera Estão fazendo isso? Eu não vou me dizer ainda mais um vídeo Que eu te falo que não moro no history Vou pegar mais um vídeo pra vocês E hoje galera Eu vou fazer um monte de vídeo Eu já falei Tentar que nem te encerrar Ah não, não A gente não pode encerrar aqui não Tentar que deve encerrar aqui Estamos feitos Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac A menina vai ver se eu vou entrar aqui. O menino é estranho. A menina vai ter que se eu vou entrar aqui. O que é isso agora? Aqui está o meu lugar. O que é isso? Imagina, eu já sei de nada! Ai, que susto! 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 A gente passa o lixo! que eu não tinha xerife. Já vou dar para nível 60. 70. Não, só foi um pouquinho para a frente. É 50 pontos. É muito, mas vale a pena. Olha, menino. Está chegando o Natal, menino. Está chegando o Natal. Está chegando o Natal. Está chegando o Natal, é a cara. Se você, 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 mas você está programando as coisas. Ai, meu Deus. Programando. Está inocente. Nossa, galera. Nossa, galera. Eu já pensou, gente. Se fosse uma novela, sabe? Porque tem um assassino lá e depois seria muito bom que fosse uma novela isso aqui. que não é muito bom. Sim. O cara só fala assim mesmo. Nunca vi o cara só falar assim. Dá-meu a pena. Eu já films. Será? Eu não, eu sou. Eu sou. Eu não. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. eu deixei tudo que não vai ficar lá O cara acha que é um bom esconderijo, velho. O cara acha que é um bom esconderijo, ele tá aí. Então no draw books eu vou comprar isso aqui ó, um negocinho aqui, tem que economizar o negócio pra assim eu conseguir. Esse aqui é só um, quero ver. Nossa, naquele ali é raro, mas vamos esperar. O cara quer jogo, mas o cara quer ver o outro jogo, não! Quem botou o cara embora do jogo? Peraí, você tem que ver o mesmo? Não, 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 não! Você tem que ver o outro jogo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Trata, trata, trata E aí Eu não vou pra mim, eu não comi. Peguei uma estreladora. Zap, 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 seu WhatsApp. Seu WhatsApp, eu quero cá. Não, eu vou tá com uma facariazão. Nossa, tô com medo, cara. Que bom que eu saio correndo na hora. Vem, ai. Ai, ok. O xerife ganhou. O xerife ganhou. Eu quero, eu quero pra você do lado, não me batam. Eu quero pra você do fã, meu. Eu quero pra você do fã. Eu quero pra você do fã do jogo, talvez. Cadê o fã do, né? Hoje. Vamos continuar aqui. Antes que o Maratec venha aqui nos mates. Não, não sei o que fala o Maratec. Só que a calma. Eu vou falar, gente, o aplicativo aqui é pra vocês conseguirem colocar foto no vídeo. Você tem que baixar aí. YouTube Studio. A YouTube Studio. Qualquer foto que você tem, você pode colocar no vídeo. Porque quando você vai apertar no seu lápis, você vai apertar naquela foto, né? E depois, 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 você vai ver alguma sua foto. Depois você vai pegar. E aí, depois eu vou falar. Coloca no meu vídeo. E daí você tem que fazer isso. E aí, depois, depois, depois. Tô refiando a morada Vou mostrar a trate aqui agora Ela está na filaria Ui Vamos ver aqui lá Vamos ver isso Vamos ver Que susto danado galera Você também pode ter tomado um susto Eu não posso ver um murder Nossa Eu não posso ver um murder galera Nunca vi isso na minha vida Nunca posso ver um murder A gente fala murder Não é murder Nossa Eu não posso falar murder mystery Nunca vi isso Falar murder mystery Não Você não acha que vai falar Murder mystery Murder mystery Nunca Eu não acho que vai falar Murder mystery A minha prima Maria Fala murder mystery Eu não Eu falo murder Que fica mais fácil Que é murder É muito estranho falar Murder Viu? Mais fácil murder Até Até o cara do jogo Colocou murder Qualquer pessoa do jogo Qualquer pessoa fala murder Como O Loco fala murder A amandinha fala murder Amandinha fala murder A Júlia mãe nigger E eu e o Miguel E eu e o Miguel Roubo Caldoso Nós somos Eu Não sei isso Vocês nunca estão se inscrevendo No canal do Miguel Roubo Caldoso Você só está se inscrevendo No meu Agora se inscreve No outro canal Para você receber mais No canal do Miguel Roubo Caldoso Que você tem que escrever que depois vai aparecer dois vídeos meus um vídeo que eu escrevi o nome dele e um vídeo muito legal que eu fiz de alevador com ele que vai aparecer mais se você escrever lá no youtube Miguel Robo Cardoso vou aparecer alguns dos meus vídeos pegar metralhadora só que eu tô aprendendo a fazer vídeos tô aprendendo a fazer várias coisas aprender a fazer foto aprendendo antes de encerrar você não sabe fazer foto hoje eu sei mas no meu canal antigo eu não sabia como fazer foto então eu só postava e postava alguém morreu perto de nós depois eu coldro o Galvão não estava antes de não podemos estar aqui 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 eu pulei bem na hora que a gente chega eu pulei tem um bacon ré aqui vem correr eu pulo, eu pulo, eu pulo perfeito pulo, pulo perfeito vamos ficar naquele lugar não, não achei que matou alguém vamos entrar isso aqui é pra filmar novela eu achei que morreu já vamos ver agora o que é aqui é aqui vai Féri, féri, é o hora de passar. Gente, o meu está quase chegando o Halloween. E quando chegar o Halloween, galera, vai ter a atualização de Halloween. Que o dinheiro vai ser doce. Eu já sabia, desses um tempo, todos os vídeos no YouTube, que eu descobri. Que quando chegou o Halloween e a atualização de Halloween. Acontece, que os doces também viram, que as moedas viram doce. Também, 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 de mostrar rico aqui. Mas mostra doce. E eu ganhei, o cara, o cara nem me matou, velho. Eu fui muito bem nesse jogo. Eu ganhei vários pontos. O jogo falou que eu ganhei, eu ganhei 70 pontos. Eu ganhei todos 70 níveis, velho. Eu fui, eu acho, porque eu fui muito bem nesse jogo. Já estou no 70, já estou no 70 níveis. Nossa. 70 níveis. Tem que chegar no meu nível. Que coisa, menino. Estou no 70 níveis. Eu vou tomar os níveis. Eu sinto que eu não vou tomar. É vasilha de avô lavando. Mas é chile de... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Como é que eu vou parar aqui? Descociei em paz Descocie em paz Descocie em paz Pais Pais Vou te zap e vou ficar Cá 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 Ah, vou pegar, vou pegar o que é. Ele é o Burger! Nossa, galera, o cara teve coragem! Ah, não, eu achava que tava na fogo do doce, mas não tá. Ah! Ah! Eu quero! Eu quero! Oh! Ih, ih, ih! Ah! Ah, não! Ah! Uh, cara! Quem vai? É o que eu vou fazer! E ele já tem que aprender, que eu vou fazer! ta 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 sat on oi a só me não vai nada oi oi olha por aqui mimi oi 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 vad a tua eu vou dizer oi 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 Fala Jotinha, seu amigazinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Que ela é frita. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Barata, fita, barata, fita, sopa de barata, pega baratinha, arranca a cabecinha, pega a bloquinha, eu vou comer barata, fita, barata, fita, barata, fita, sopa de barata, pega baratinha, arranca a cabecinha, revogar barata, freio barata, urso da barata, fita, barata, fita, barata, aerota, frio barata. É uma gostosinha, coma uma gostosinha, pega a peleca! Sopa que é barata! Pega a pelecinha, pega a pelecinha! Eu quero não criar um... Eu acho que eu tinha que ter uma... Eu já peguei... Eu já peguei o servo, eu vou pegar alguma coisa... Não sei se tu basta! Tô tão com as moedas! Ai, tô quase lá! Com quatro santos, assim eu ganhar... A tóxica! Que deixa todo mundo com o corpo... Que deixa todo mundo com o corpo verde! Pronto, vai ganhar essa! Eu vou deixar todo mundo com o corpo verde! O corpo setenta! Setenta! E aí... Até a segunda! Em que? Por isso eu vou... Comer barata! Barata frita! Barata frita! Barata frita! Barata frita! Tchau, homem que eu nunca deveria ter conhecido Muitas coisas pra se verir Peguei, vai já! Como o sol vai girar, com o maço no céu Um dia vai crescer, com o século seis Você pode ver que eu tô quase no nível noventa, né? Eu tô no nível setenta Eu não queria me dar de cara com a menina, mas... Valeu a pena! Queira o Manny! Queira o Manny! Eu vou lá com o Capricho! Eu vou lá com o Capricho, vai! Acorda o Manny! Eu vou lá com o Capricho! Eu vou lá com o Capricho! Eu vou lá com o Capricho! Al Cair... Cortando... E então... Ah! Ah! Não, 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 não. Eu vou te ajudar com o fogo Que tiro foi esse que eu tava Dois mil anos depois Ai que alívio gostoso Descocôzinho Descocô Eu tava tão gostando Descocô Tava que eu fazer aqui um esconderijo Gente, você não sabe que tem um esconderijo assim Né, você e você que devem saber A gente fica aqui sentadinho E o bairro não te vê É bom isso Porque assim o bairro não te mata Mas uma vez eu saí E aí o bairro matou E eu Foi um bairro de muito bom Assim você pode ir logo lá Aqui o bairro Ai, ai, ai Eu vou A espelha Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado Dir Você! A gente já descobriu que é o murderer que é essa filha de ar. O que foi? Tá, João? Não, não tá, João. Tá, João? Não, você não quer comer agora? Mãe, olha o João!